A presidente Dilma Rousseff enviou ao Congresso Nacional medida provisória que autoriza a entrada forçada de agentes de saúde em propriedades privadas, fechadas ou abandonadas para combater o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus, o Aedes aegypti. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e prevê a normalização da entrada do acesso dos agentes às residências em estados e municípios. No caso de residências fechadas ou aparentemente abandonadas, a medida ainda prevê duas notificações aos proprietários antes da entrada dos agentes. Só para citar uma ideia, em Jacarei, no último fim de semana, a Secretaria de Vigilância Sanitária visitou 170 casas no bairro do Jardim Flórida, sendo que 145 estavam fechadas. A Secretaria de Saúde informou ainda que houve aumento de 14% no número de casos de dengue em apenas uma semana no município, saltando de 49 para 56 casos. Fica então alerta para que a comunidade ajude não somente os órgãos públicos de saúde. Com imagens de Renan Rosa, Daniel Mendes para a TV Câmara Jacarei, a TV Pública da Cidade.